Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Timor-Leste aguarda mais dados sobre a vacina contra a Covid-19 para aprovar o plano de vacinação. O primeiro-ministro, Tauru Matanruak, disse que o governo timorense está à espera de mais esclarecimentos sobre a eficácia da vacina da AstraZeneca, em particular relacionados com a sua administração à população mais idosa, antes de avançar com a aprovação do plano de vacinação. Tauru Matanruak falava na passada quinta-feira, depois do seu encontro semanal com o presidente da República, Francisco Guterres Luoló. A vacina que a Organização Mundial de Saúde recomendou para o Timor-Leste é a da AstraZeneca. Em termos globais, a vacina é adequada. Contudo, é preciso ter a certeza quanto à sua eficiência e eficácia, dado que temos visto na Europa alguns debates em torno da vacina. Nomeadamente, o que faz as etárias se pode administrar a vacina. Subsistem algumas dúvidas e, por isso, o Conselho de Ministros ainda não tomou uma decisão final. Continuamos a recolher informações da OMS para sabermos ao certo se a vacina é ou não adequada. O Conselho de Ministros é a minha cidade. Recorde-se que, na passada sexta-feira, o primeiro-ministro chamou o representante da Organização Mundial de Saúde em Timor-Leste, Arvin Matur, para discutirem e ouvirem informações acerca do tipo de vacina contra a Covid-19 acerujada em Timor-Leste. A Organização Mundial de Saúde deu a conhecer ao primeiro-ministro evidências sobre três tipos de vacina, a Pfizer, Moderna e a da AstraZeneca. Primeiramente, quanto à sua eficacia, segurança e sistema de saúde do país. Com base nesses três fatores, a vacina que mais se ajusta a Timor-Leste é a da AstraZeneca. Apesar de recomendar a vacina da AstraZeneca para Timor-Leste, Arvin Matur referiu que cabe ao governo tomar a decisão final. Mais de uma centena de professores portugueses destacados em escolas timorensas deverão viajar para Timor-Leste em meados de março. Os 108 professores juntam-se a outros 33 que já estão em Timor-Leste, destacados no projeto do SCAF, um projeto luso-timorense para a requalificação do ensino timorense em língua portuguesa. Recorda-se que o acordo entre os dois países prevê que Portugal pague os salários aos professores. Já compete a Timor-Leste pagar as ajudas de custo no país e despesas com as viagens de ida e volta a Portugal. O projeto envolve, além dos docentes portugueses, um total de 152 professores timorenses e conta já com 9.900 alunos do pré-escolar ao 12º ano. Entre os docentes que viazam em março, a maioria são professores que renovaram o contrato, havendo 31 novos. Tradicionalmente marcado por atrasos na vinda dos docentes, o projeto foi particularmente afetado devido à pandemia da Covid-19, prejudicado sobretudo depois de um grupo de 88 docentes que estiveram em Timor-Leste, ter optado em abril de 2020 por regressar a Lisboa num voo de repartimento. As restrições em Timor-Leste levaram a que a grande parte dos professores estivessem fora do país, praticamente todo o último ano letivo. Um segundo grupo de professores saiu de Timor-Leste em dezembro, estando atualmente no país apenas 33 docentes portugueses. Neste ano, o governo prevê reconstruir e reabilitar a parte do café de balcal danificado devido ao mau tempo. Alunos do ensino primário em Angola regressaram às escolas quase um ano depois das aulas presenciais terem sido suspensas devido à Covid-19. Alguns pais estão ainda receosos e outros confiantes no cumprimento das medidas de segurança. Em terras angolanas, os alunos do ensino primário regressaram esta quarta-feira, dia 10 de fevereiro, às escolas, quase um ano depois das aulas presenciais terem sido suspensas devido à Covid-19. Sinto-me muito bem e também estava muito com saudade da minha professora e dos meus colegas. Apesar da pandemia, nós não podemos nos abraçar, mas eu já me conforto em poderem lhes ver. Para mim foi uma grande alegria, muita alegria mesmo. Era o que eu mais queria, ver os meus filhos. Apesar que eu estou com eles, seria o segundo ano que estou com eles de iniciação à primeira classe e foi mesmo uma alegria de ver os meus filhos. Tanto é que havia vezes que havia pai que ligavam para mim, para os miúdos falarem comigo de tantas saudades que eles tinham da professora. Pelas sete e meia da manhã, no município de Ingumbota, a escola 1206 voltou a ter movimento, onde tanto encarregados de educação como professores garantiram que as devidas medidas de segurança estavam a ser tomadas. Nós temos a água e sabão para a higienização das mãos de todos os alunos, temos o álcool gel para a higienização das mãos dos professores e as salas contamos com o distanciamento. Também estamos a trabalhar a questão do fluxo de alunos, temos uma porta de entrada, uma outra de saída. Para os funcionários também uma outra porta, de maneira que não temos tanto fluxo numa única entrada ou saída. Dizer que estou satisfeito porque as medidas de biossegurança estão salvaguardadas. Notamos que houve todo um exercício por parte da direção da escola, todo aquele esforço possível e imaginário para criar todas as condições para que o início das aulas retomassem da melhor forma possível. À luz, o diretor desta instituição confessou estar surpreendido com o número de alunos que regressou ao ensino presencial depois do levantamento das restrições pelo governo. As crianças estão divididas em dois grupos com o máximo de 25 alunos em cada turma, devidamente distanciados. Para hoje, o primeiro dia, surpreendentemente, podemos dizer que temos uma média de 45% de fluxo de alunos logo no primeiro turno. Então podemos, talvez, esperar outros 45 no segundo turno, que é o turno que vai das 10 horas para ir adiante e depois esperar no período da tarde. Se no período da manhã nós estamos a ter esse fluxo, é a ideia de que talvez no período da tarde aí sim teremos mais alunos ainda. Eu até gostei. Conforme os pais trouxeram mesmo os miúdos à escola, gostei imenso. Quer dizer que eles também estão com toda a satisfação com o regresso às aulas. Gostei mesmo imenso. E graças a Deus também temos o nosso, pelo menos o lavo às mãos, às escolas que não têm. Angola registra desde o início da pandemia um total de 20.163 casos de infecção pelo novo coronavírus, com 478 óbitos contabilizados devido à doença. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, afirmou que haverá um reforço de 100 mil vacinas. As vacinas serão administradas aos idosos com mais de 80 anos e às pessoas com mais de 50 anos e doenças associadas. Iniciámos a campanha de vacinação das pessoas com mais de 80 anos e as pessoas com mais de 50 com algumas doenças associadas e esse será seguramente o grupo que para a próxima semana vai ter um reforço já mais importante. creio que 100 mil vacinas da próxima semana serão destinadas precisamente a este grupo de maior risco. Gostaria de reforçar a mensagem, sobretudo para as pessoas com mais de 80 anos e para as pessoas que tendo as comorbilidades anseiam agora serem vacinadas nesta fase, de que serão contactadas, primeiro por SMS, se não tiverem SMS por via telefónica, se não tiverem telefone por via postal, de forma a ser indicado o dia, hora e local da sua vacinação. Portanto, não vale a pena correr ao centro de saúde, não vale a pena correr aos postos de vacinação, cada um será avisado do qual é o seu dia, a sua hora e o seu local de vacinação e portanto devemos aguardar serenamente que nos chamem e todos seremos chamados à vez para podermos assegurar a cobertura universal, que é o seu objetivo que temos para este plano de vacinação. O primeiro-ministro de Portugal disse ainda não saber quando será vacinado contra a Covid-19, mas António Costa adiantou que existem membros do governo a deputados inoculados. O chefe do governo assegurou que quando for chamado, lá estará para dar o ombro à vacina. Poderão quando eu souber, mas não será segredo, mas ainda não fui, ainda não fui informado. Não, tem sido já membros do governo vacinados, já deputados vacinados, enfim, tem sido, como se sabe, depende do número de doses, depende designadamente da idade, eu felizmente ainda tenho menos de 65 anos, portanto serei vacinado provavelmente com a vacina da AstraZeneca e portanto os juízes vão organizando isso e quando for a minha vez lá estarei para dar o ombro à vacina, está bem? Até logo. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, fixou como objetivo vacinar 1,4 milhões de portuguesas até o princípio de abril. Foram desadministradas mais de meio milão de vacinas. A semana passada ultrapassámos o meio milhão de vacinas já administradas. O objetivo que temos é que, até ao princípio de abril, nós consigamos cumprir o objetivo de vacinar cerca de 1 milhão e 400 mil portugueses, entre aqueles que estão nos grupos de risco prioritário, entre aqueles que prestam serviço nos serviços essenciais para assegurar o funcionamento normal do Estado e a proteção dos portugueses. E na fase seguinte será a fase mais exigente. Será a fase em que, infelizmente, já poderemos dispor de um maior número de vacinas e em que poderemos começar a alargar sucessivamente o universo de portuguesas e portuguesas a ser vacinados. Como sabemos, este é um processo longo e por isso exige que até lá ninguém baixe a guarda, ninguém diminua a exigência de proteção individual, porque mais do que a vacina é o comportamento de cada um de nós que trava a expansão da pandemia. E por isso, por mais vacinas que existam, é absolutamente indispensável não descurarmos os cuidados que sabemos que temos que manter. O uso da máscara, o afastamento, a higiene das mãos, tudo isso é absolutamente essencial para continuarmos a prevenir a expansão da pandemia e essa luta é uma luta que temos pela frente ainda por vários meses. A ministra da Saúde de Portugal assegurou que a eventual expansão da vacinação contra a Covid-19 às farmácias comunitárias esteve sempre entre as opções do processo da Task Force. Mas Marta Temido admitiu incógnitas em relação ao longo prazo. A questão da vacinação nas farmácias comunitárias é uma hipótese que sempre esteve presente nos horizontes de todos os Estados-membros, num momento mais adiante do processo de vacinação. Nós temos ainda muitas incógnitas relativamente àquilo que será o desenvolvimento no longo prazo deste processo, mas é naturalmente uma hipótese de expansão que, como noutras vacinas, teremos que ter presente e consideraremos, se for possível, em termos do armazenamento e da dispensa e da disponibilidade também dos parceiros das farmácias comunitárias. Relativamente à questão do portfólio de vacinas, esse é um dossiê que, como sabem, está a ser conduzido pela Comissão e cabe-nos, enquanto Presidência, apoiar o trabalho da Comissão e acompanhar o trabalho da Agência Europeia do Medicamento, apoiar o trabalho dos nossos reguladores nacionais, como sabem, independentemente do nosso papel na Presidência, neste momento o Infarmed está no steering board de apoio à Comissão para o processo de vacinas e é aí que fazemos as discussões técnicas. Também o Luxemburgo e a França, concretamente, em termos de contactos bilaterais, demonstraram disponibilidade para envio de equipas de profissionais de saúde e Portugal, naturalmente, que se congratula com essa possibilidade de trabalho em conjunto. Não são só os países, os Estados-membros que têm que trabalhar em conjunto, não são só as várias áreas governamentais, são também todos os portugueses que têm de estar unidos nesta fase. Em Portugal, o diretor clínico do maior hospital do país defendiu que o próximo desconfinamento deve ser feito por fases com cautela e sem precipitações. Segundo o responsável, fica ainda por descobrir sobre o potencial de crescimento das novas variantes do coronavírus. O que fizemos foi, no fundo, rever o plano completo que tínhamos, não é? E, portanto, só para dar uma ideia, nós tínhamos no nosso plano, por exemplo, na área do doente crítico, cerca de 48 camas preparadas para esta fase. Nós, nesta altura, já vamos nas 66 a caminho das 71 e, portanto, isto porquê? Porque, no início de janeiro, quando percebemos que nos esperava não um crescimento moderado, mas um crescimento exponencial, nós tivemos que nos adaptar a um plano que nunca tínhamos previsto que pudesse acontecer, mas, efetivamente, conseguimos adaptar. Nós tínhamos preparadas cerca de, se salvar, 120 camas em novembro, foi com esse plano que partimos, mas, nesta altura, já ultrapassámos as 300 camas e, portanto, já seja um crescimento, efetivamente, exponencial. Esta unidade foi instalada na Enfermaria de Pneumologia do Hospital de Santa Maria, a Enfermaria de Homens, foi constituída com uma equipa de médicos, que somos, atualmente, duas intensivistas e, depois, houve reforços médicos de outras especialidades, nomeadamente, temos um intensivista pediatra, temos internos e internos de outras especialidades que nos vieram ajudar, internos de anestesiologia e internos, também, de pediatria e medicina interna. E somos sete médicos nesta unidade. Assim como os médicos, também os enfermeiros vieram de outros serviços, de outros setores, para preencher, então, a equipa de enfermagem e para podermos, então, abrir esta unidade. Neste momento, não temos equipa de enfermagem para abrir essas duas camas que refere, é verdade, portanto, estão duas camas vazias, de 10, e está dependente, unicamente, de equipa de enfermagem, de recursos humanos de enfermagem para avançarmos com a abertura dessas duas camas adicionais, que são tão precisas. Não só somos poucos, como estamos todos muito cansados, porque temos já muito, existem muitos medos de doença e de atividade assistencial, que é uma atividade assistencial muito pesada e, portanto, eu, sim, creio que o maior problema são os recursos humanos, médicos e enfermagem, sem dúvida. E, efetivamente, a situação dramática que o país vivia e ainda vive, levou a que estejamos a praticar uma medicina de limite, no limite, mas aquilo que tentámos sempre é que, e acabámos por consegui-lo, conseguir que a situação de maior dramatismo e quase caótica externa não se repercutisse internamente, o que não significa que não se tenha vivido, nomeadamente na urgência e também nas enfermerias, situações de grande pressão e de presença do número muito elevado de doentes, mas aquilo que tentámos, e os profissionais assim o conseguiram também, foi que a prática clínica, sendo limite, sendo diferente da habitual, fora de uma situação como esta que vivemos, fosse uma prática estruturada e com o mínimo de qualidade e de segurança clínica. Sem dúvida que daqui para a frente, e quando se reverter algumas das medidas de sociedade, o confinamento ou outras, tal deverá ser feito com uma cautela muito mais marcada do que aquela que acabou por ocorrer na primeira fase, também por desconhecimento daquilo que nos esperava enquanto sociedade. E portanto, tomarmos os números e a sua redução como um sinal para que se possa começar a planear o dito desconfinamento e o baixar das medidas, mas que isso seja feito de forma faseada, muito criteriosa e muito cautelosa acima de tudo, porque o vírus continua a existir, continua a existir inclusive com variantes que ainda não conhecemos bem em detalhe, nós todos a nível mundial, qual a sua repercussão e qual o seu potencial de crescimento e portanto há um conjunto de variáveis que implicam que se tenha cautela, muita parcimónia e pouca precipitação. Isso é essencial, porque caso contrário, tal como agora estamos a assistir a uma descida muito significativa dos casos e iremos assistir a descida dos internamentos, também facilmente se reverter demasiado depressa as medidas atuais, também irão voltar a subir com a mesma velocidade e isso é algo que nenhum de nós quer por nenhuma razão. Em Portugal, o lar exitou a vila de Alcázovas, no Alentejo, com o surto de Covid-19, que se for mais de 30 vidas e abolou a comunidade. São ruas desertas. Contam-se pelos dedos das mãos as pessoas que circulam, ao meio da manhã, num dia de semana, pelo centro da vila de Alcázovas. O que inesperadamente agitou esta pacata vila do distrito de Évora e a tornou notícia nos últimos tempos foi um surto de Covid-19 no lar da Santa Casa da Misericórdia, que provocou mais de 30 mortos, abalando a comunidade. Isto aqui tem estado mal, tem morrido aqui muita gente. Aqui o nosso lar, ele levou ali uma cresta, foram 37 pessoas. Daí, ao princípio, não acreditavam que isto que era assim, mas agora já ouvi exemplos aqui no lar e não é pouco. E agora já anda tudo com medo, agora já respeitam mais. Movimento, mas com o devido distanciamento social, só junto às mercearias e à farmácia. Perto do lar, só o entra e sai dos funcionários que circulam entre os vários edifícios da instituição. Em termos da vila, afeta sempre porque são pessoas que se conhecem e que acabam por falecer, é sempre os familiares que não têm um funeral digno, porque nem sequer há velórios. Devo referir o grande apoio que a grande maioria das pessoas nos tem dado, e não só das pessoas da vila, mas principalmente também dos familiares, dos utentes, daqueles que ficaram infectados, daqueles que faleceram e que compreenderam perfeitamente a situação, porque é uma situação que tem infectado toda a gente. Aqui neste caso nós não podemos falar de ninguém que seja culpado nesta situação da pandemia, ou aquilo que nós registramos é que só há vítimas. Fui logo das primeiras a ficar infectado, no início, não foi muito fácil, porque a doença é difícil, é muito forte o vírus. O lar, desde que foi detectado o surto, já perdeu 34 residentes devido à Covid-19. Os familiares das vítimas nunca imaginaram que, após tanto tempo sem casos, algo assim pudesse acontecer. O pior disto, todos nós que perdemos um familiar, é a despedida. A gente não tem tempo de despedir a pessoa. Nem sabemos se é a pessoa que está dentro do caixão. O que mais faltou no funeral foi a gente poder-se abraçar das pessoas para a gente poder-se reconfortar uns aos outros. Quem havia de dizer que íamos passar por uma coisa desta, é tão horrível. Nesta vila pequena, onde todos se conhecem, com tantas mortes, até a realização de funerais criou problemas à junta. Chegámos a ter dias de fazer dois e três funerais. Portanto, isso, a junta de freguesia não estava devidamente preparada para isso. Porquê? Porque nessa altura também tínhamos dois funcionários em confinamento. Até tivemos que recorrer a uma empresa para nos ajudar a tratar daquele assunto, porque tem sido muito complicado. Conheço as pessoas todas, não é isso? Não mexe com a gente de todos. Dois meses depois do início do surto, acredita-se que o pior já passou e que o bicho, como muitos chamam à doença no Alentejo, parece querer dar tréguas por estas bandas. O ministro da Administração Interna de Portugal disse que a vacinação aos bombeiros voluntários contra a Covid-19 vai permitir dar mais confiança no socorro às populações durante a pandemia. Ao longo de todo este ano, os profissionais de saúde estiveram sempre na primeira linha da resposta. Mas ninguém teria chegado a um hospital, ninguém teria chegado a um centro de saúde se os bombeiros, que são responsáveis por cerca de 85% da ajuda pré-hospitalar, do transporte doentes, se os bombeiros portugueses não tivessem sempre num quadro tão difícil, dito presente, como dão àquilo que são todas as exigências de resposta dos portugueses. Sendo a vacina uma esperança que nos permitirá, numa maratona que estamos ainda a travar, nos permitirá criar a esperança de superar esta pandemia, nós estamos aqui num desafio em que hoje iniciamos uma nova fase, a da vacinação dos profissionais das funções essenciais de Estado. E dentro deste grupo, a prioridade foi atribuída aos bombeiros. Iniciamos hoje um processo que, nesta fase, permitirá vacinar cerca de 15 mil bombeiros nas próximas duas semanas. Esse é um objetivo que, em articulação com as estruturas de saúde por todo o país, nos acés do Minho ao Algarve, que nos permitirá dar mais confiança na certeza que na ajuda pré-hospitalar, mas no apoio a todas aquelas que são as necessidades de socorro das populações, os bombeiros, todos eles, voluntários, municipais ou sapadores, não deixarão de estar na primeira frente desta resposta. A Ministra da Saúde de Portugal estima que 70% da população portuguesa esteja vacinada contra a Covid-19 até o fim do verão. Marta Temido salientou que as regras sanitárias deverão ser mantidas depois da vacinação. São passos, são pequenos passos. São passos que às vezes têm interrupções que nós gostaríamos de evitar, mas não podemos perder de vista aquilo que é a meta à qual queremos chegar. No final de verão, ter 70% da nossa população vacinada contra a Covid-19, sabendo que há aspectos que não podemos descurar mesmo depois da vacinação. A manutenção das regras de saúde pública, mesmo após a vacinação, é importante que as pessoas tenham presente que não podem deixar de cumprir o distanciamento físico, o arejamento de espaços, a utilização de máscaras e a higienização de mãos. A vacina ajuda à proteção, mas não é um escudo completo e, portanto, o resto das medidas têm de ser mantidas e temos que continuar a ter cuidados porque, como sabemos, há novas variantes em circulação e temos que preservar aquilo que é cautela para recuperar o mais depressa possível a nossa normalidade de vida à qual todos ansiamos. Quando chegou a Cabo Verde, em fevereiro de 2020, o casal japonês, Kataoka, contava ficar alguns dias numa etapa da viagem em lua de mel de volta ao mundo. Mas a pandemia alterou-lhes os planos, deixando-os retidos na Ilha do Sal. Cabo Verde era apenas mais uma etapa da viagem da lua de mel em volta do mundo. Quando chegou a Cabo Verde, em fevereiro de 2020, o casal japonês, Kataoka, contava ficar alguns dias, mas a pandemia alterou-lhes os planos, deixando-os retidos na Ilha do Sal. Para Rikia e Ayumi, ficarem retidos em Cabo Verde foi a melhor coisa que lhes aconteceu e, neste período, tornaram-se autênticas figuras públicas no arquipélago. A aventura de Rikia Kataoka, de 30 anos, e da mulher Ayumi, de 31 anos, começou em 2019, depois do casamento em abril. Pouparam durante meses para uma viagem de lua de mel e volta do mundo, que durante um ano teria passagem por 25 países. Depois de percorrer oito países, chegaram à Ilha Cabo Verde do Sal em 26 de fevereiro de 2020. Ao fim de duas semanas, viram o país encerrar as ligações aéreas internacionais por causa da pandemia. Ficaram literalmente isolados naquela Ilha Cabo Verde do Sal, que se tornou a sua casa. Ok, isso é incrível. Porque nós só ficamos em 3 semanas, mas agora estamos em 1 ano, então nós estamos em Cabo Verde, porque nós gostamos de Cabo Verde. Porque nós podemos voltar para o Japão, mas nós não fizemos isso, porque nós gostamos de Cabo Verde. Quando? Não tem ideia. Não tem ideia, mas nós somos o clima de Cabo Verde do Sal, então nós temos que voltar para o Olimpícico, se isso acontecer. Mas estamos não seguros se o Olimpícico acontecerá este ano ou no próximo ano. Cachupa! Boa noite, bom dia! Manera broda! Está tudo red, não? Tudo red, tudo bom! Nobai, Dubai! Nobai, Dubai! As maiores coisas são as pessoas. As pessoas são tão kindas, tão amigas, e deixam-me de morar em Cabo Verde todos os dias. Prevêem regressar ao Japão em março, mas Riquia garante que é por pouco tempo, já que decidiram que querem morar em Cabo Verde. O casal já criou uma empresa cabo-verdiana e até 2022 conta mudar-se de vez para Santa Maria, na Ilha do Sal. Além do voluntariado local, o casal tem produzido conteúdos multimédia para as redes sociais de restaurantes e hotéis do Sal e, mais recentemente, sobre as visitas às restantes ilhas, vistos milhares de vezes. A aventura dos Cataoka não passou despercebida em Cabo Verde. A pensar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, o Comitê Olímpico Cabo Verdeano decidiu convidar Riquia e Ayumi para serem embaixadores olímpicos do país. Em Moçambique, Amélia Filomene, de 34 anos, está sentada ao lado da maca onde dorme o filho Grácio Manuel, com dois anos e corpo febril após uma madrugada de luta com a malária. Grácio luta contra a malária. O parasita levou-lhe a febre até aos 40 graus durante a noite. Deve a aquecer o corpo. Depois levei para o hospital. A ontem à noite. Começou ontem à noite. Esta criança está com malária, com hiperparacetema, está com cinco cruzes de plasmódromos de facíperos. Cinco cruzes, isso é muito? É muito, é o limite, é o máximo. Então, é já considerado grave. O prognóstico para a malária depende da gravidade. E quanto mais cedo começa o tratamento, quanto mais rápido também é o bom prognóstico do quadro. Quanto mais cedo, melhor. Mas a maioria está longe de tudo. Todos os anos, a malária provoca um terço das mortes em Moçambique e quase metade das mortes de crianças com menos de cinco anos. Ao lado do hospital, onde está Grácio, fica o Centro de Investigação em Saúde da Manhissa, que ajudou a descobrir um sinal no sangue. Um biomarcador, um micro-ARN, sinal que aparece quando a malária é grave. Amostras de sangue de crianças como Grácio ajudam à investigação. As amostras são recebidas aqui na recepção e depois são distribuídas pelos diversos laboratórios. E uma vez processadas dentro dos laboratórios, os resultados, desde 2010 usamos um sistema informático em que os técnicos processam as amostras e dão os resultados no sistema informático. Este sistema informático permite ao investigador Alfredo Maior, em Barcelona, Espanha, averiguar se o biomarcador que anda a estudar há alguns anos também pode dar um sinal precoce, ou seja, um aviso logo no início da doença. A nossa hipótese é que este biomarcador tem de servir para momentos iniciais, previos da doença, mas ainda não demonstramos isto. Então, parte desta validação que estava a referir-me antes deveria ser este ponto, ver até que ponto este biomarcador tem um valor prognóstico, predice o que vai acontecer no futuro. Um diagnóstico precoce da malária que ajudaria a salvar vidas, com o contributo da investigação moçambicana. Na Manhissa, o trabalho continua nos laboratórios. Então, já havia preparado a amostra previamente, que é diluir a amostra e acrescentar a reagente, vigir um experto. Já fiz essa parte, e agora é a segunda parte, que é para introduzir na máquina. O centro de investigação de Manhissa, com todo o pessoal e aproveitando infraestrutura, plataformas demográficas de morbilidade, etc., permitiu identificar crianças participantes no estudo e fazer uma muito boa caracterização clínica. Para este tipo de estudos, é essencial, básico, que haja uma boa caracterização dos participantes. O prognóstico de malária precisa de uma nova fase de testes, mas a Covid-19 pode atrasar o processo. Sim, pode sofrer. Agora, nestes momentos, muitos dos esforços da equipa estão destinados a tratar de entender o que está acontecendo com a Covid-19. É bom. Invertir estes esforços, como estava a falar antes, nesta situação, compromete o tempo que temos para dedicar a outras atividades. Crianças como Grácio esperam que a pandemia passe depressa para que o combate à malária recupere o vigor. A ministra da Saúde de Portugal disse que os laboratórios privados darão resposta a um aumento da testagem à Covid-19. Assim, cumpre a atualização da norma da Direção-Geral da Saúde sobre testes a contatos de risco. A capacidade do país, em termos da rede pública, como sabem, foi expandida significativamente ao longo do ano 2020. Tivemos um programa de expansão de alargamento da capacidade de testagem na rede pública que envolveu mais de 8 milhões de euros e que envolveu investimentos em 42 laboratórios. Portanto, em termos de rede pública, nós passámos de uma capacidade média de testes na casa dos 6 mil para uma capacidade média na casa dos 22 mil. Em termos de rede pública, além disso, contámos desde o início com a rede laboratorial privada, com quem também já contactámos, designadamente nesta fase em que precisamos todos, mais do que nunca, de nos colocar à disposição desta fase de viragem que o país precisa de caminhar, de traçar, e sabemos que há capacidade para aumentar também significativamente. Querem termos de testes método clássico, querem termos de testes rápidos de antigênio e disponibilidade para novas metodologias. Adicionalmente, ainda os parceiros da academia, que também têm sido preciosos e que têm uma presença territorial significativa e que, em termos, por exemplo, daquilo que é a capacidade de detecção, em termos de testes de antigênio, pode ser também muito significativo. Entre os vários aspectos que são atualizados, alterados, temos a resposta àquilo que o Ministério da Saúde tinha solicitado que fosse avaliado tecnicamente e outras vozes vieram também sublinhar essa necessidade que é uma utilização mais generalizada dos testes laboratoriais, sejam eles testes PCR, metodologia clássica ou testes rápidos de antigênio, no rastreio de contactos. Portanto, independentemente do nível de risco, os contactos serem classificados como de alto risco em termos de exposição a um caso confirmado ou de baixo risco em termos de exposição a um caso confirmado, a determinação que as pessoas deverão ser todas encaminhadas para teste e depois também uma outra nota de densificação daquilo que já vinha sendo dado de alguma forma à prática, mas que é uma utilização de rastreios em determinados ambientes como forma de, numa fase que é aquela em que estamos a entrar, em que começamos a perceber um decréscimo da incidência, a contrariar aquilo que é a procura mais reduzida de testes por um movimento expansionista, digamos assim, da parte da oferta de detecção na comunidade de casos. O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, afirmou que as moratórias deverão ser adaptadas em função dos diferentes momentos da crise da Covid-19? O sistema financeiro foi um pilar de resiliência e de apoio através de várias medidas, em particular as moratórias, no momento de grande crise que vivemos por causa da pandemia no ano de 2020. A expectativa de todos é que estas medidas que fomos adotando continuem a ser efetivas e continuem a ter um impacto de permitir, por exemplo, que os números que ainda esta semana tivemos conhecimento sobre o mercado de trabalho possam continuar a ser uma realidade, que o país atravesse os próximos meses que são meses decisivos na saída da crise com a mesma capacidade de retenção de emprego que até aqui se observou e as políticas têm que ser adaptadas e seguramente a questão das moratórias terá esse tratamento. Temos que analisar em cada momento o contexto de crise em que vivemos e adaptar as medidas a esse momento. As previsões da Comissão Europeia revelam aquilo que as previsões do Fundo Monetário Internacional já tinham revelado há umas semanas. É que as instituições internacionais estão confiantes no médio prazo, foram surpreendidas positivamente em 2020 com uma queda da atividade menor do que aquela que projetavam e o ajustamento que houve nas previsões em particular para Portugal em 2021 significa que no final do ano de 2021 a atividade está, aliás, a um nível superior do que era previsto pela Comissão Europeia no outono. ou seja é verdade que há uma revisão em baixa da taxa de crescimento em 2021 mas a revisão em alta da taxa de variação do PIB em 2020 é superior e em 2022 há uma revisão de novo em alta da atividade o que significa que a trajetória de recuperação segundo todas estas previsões materializa-se de forma ainda mais vincada do que em outubro Em Portugal com o Rio Douro a ameaçar galgar as margens da zona ribeirinha do Porto moradores arregaçaram as mangas para se entreajudar dadas as condições meteorológicas e a abertura de barragens poderá durar até ao fim de semana O Rio Douro voltou a galgar as margens da zona ribeirinha do Porto e os moradores tiveram de voltar a arregaçar as mangas e a depender da entreajuda Oitala e meu primo o lobo do mar o gastão estamos todos prevenidos qualquer coisa que a gente precisa que aqui somos uma família não precisa de uma coisa vai logo toda a gente não conseguimos dormir amiga consegue deitar a sua cabeça a dormir a pensar que o próximo precisa de ajuda não todos os anos é assim amiga já andei de galochas até aqui cheia de lama todos os anos quando ela subiu até ali em cima todos os anos é assim quando ela sobe a gente pronto cá estamos para ajudar sem dúvida conforme arregaçamos as mangas para ganhar dinheiro arregaçamos as mangas para limpar lama A União de Freguesias do Centro Histórico do Porto diz que não vale a pena culpar Espanha pelas descargas das barragens reclama a construção de barragens de retenção no Rio Douro português Há duas coisas que têm que ser feitas a construção de barragens de retenção é fundamental e se deitar as culpas aos espanhóis isso já não funciona já não funciona a população das zonas de rebeirinhas já sabem quando é que chega a água e quando ela entra agora elas têm dificuldade em conviver com os prejuízos e com a angústia e com a instabilidade que acontece com os estados de insegurança que acontece Em Espanha eles reabriram as barragens portanto significa que vai chegar mais água ao Rio Douro portanto isto isto é uma situação que se vai prolongar ainda por alguns dias Na Praia Mar das duas da manhã da noite passada as águas do Rio Douro subiram até a zona do Postigo de Caravão e Cais do Ouro na Ribeira mas não chegaram a Miragaia As autoridades vão permanecer em alerta até porque dependendo da quantidade de duração e intensidade da chuva o dispositivo de operações montado nas zonas ribeirinhas do Porto pode permanecer até ao próximo fim de semana Em Angola nas ruas de Luanda os amontoados de lixo são um dos principais postais da capital angolana A situação desagrada a moradores e transiuntes que temem doenças e queixam-se da demora na recolha e mau cheiro Nas ruas de Luanda nas paragens de táxi e nos mercados os amontoados de lixo são um dos principais postais da capital angolana A situação desagrada a moradores e transiuntes que temem doenças e queixam-se da demora na recolha e mau cheiro Quem circula por Luanda facilmente vê os montes de lixo no centro da cidade ou zonas periféricas onde as bermas das estradas se transformaram em lixeiras dificultando em muitos casos a mobilidade de viaturas e pedestres Numa ronda efetuada pela capital angolana a agência Lusa constatou que há zonas em que o lixo não é recolhido há semanas Para combater o cheiro e os vermes que alinascem atear fogo aos resíduos é muitas vezes a solução apesar da fumaça que daí surge causar também problemas Muito preocupante sinceramente porque é um atentado contra a saúde pública Neste contexto já estamos muito saturado estamos desgastados através deste lixo porque não temos mecanismo de como conseguirmos tirar o tal lixo e só apenas o estado que tem todos os meios para tirá-lo Estamos abandonados quase É o lixo e água também não temos Automaticamente a área está quase uma área sem cobertura do governo O lixo está aqui há um bom tempo já vai quase a caminho de duas ou três semanas porque há vezes que tem sido tirado há momentos que os moradores também têm sido tem sido mal porque há momentos quando tiram o lixo eles não vejam outro sítio senão venham mais depositar o lixo é um lixo que está até portanto fechar os caminhos de passagem de viaturas e a circulação da pessoa e bem Este é um momento complicado porque isso prejudica só não os adultos como também principalmente as crianças porque as crianças procuram procuram mesmo estes locais para procurar brinquedos bidons que tal umas coisas que eles necessitam para fazer a brincadeira isso é extremamente complicado porque causa muitas doenças além da córrela também do paludismo os mosquitos também frequentam muito nessas áreas Trabalhar aqui o dia a dia é muito complicado porque você tem que lidar com cheiro é mesmo muito complicado tem que ver esta situação aqui do lixo porque está mesmo mal é muito prejudicial faz tempo que está aqui já está aqui desde o ano passado mesmo com contentora o lixo fica sempre no chão não conseguem vir aqui tirar o lixo do contentora é muito complicado a situação aqui a doença aqui assim mesmo daqui a nada vai um pouco fuma as pessoas ficam a rasca com fumo não tem como e quando o fumo vem vocês têm que se espalhar outros vão nesse lado outro vão nesse lado A governadora de Luanda Joana Lina reconheceu a preocupante situação dos amontoados do lixo na capital angolana garantiu que vai encontrar mecanismos para rapidamente ultrapassar a situação no passado mês de dezembro Joana Lina suspendeu o contrato com seis operadoras de limpeza e recolha de resíduos por incapacidade de suportar o pagamento contratual indexado ao dólar em Quanzas face à acentuada desvalorização da moeda angolana como consequência algumas empresas removeram os seus contentores dos locais onde recolhiam os resíduos o chefe do estado maior general das forças armadas de portugal mostrou-se muito honrado pela possibilidade de ser reconduzido no cargo mas lembrou que o decisor é o comandante supremo das forças armadas Marcelo Rebelo de soja nós desde que entramos para as forças armadas somos educados e treinados em duas competências essenciais na liderança e na gestão ora aquilo que se trata é de colocar esse tipo de competências que são evidentemente muito desenvolvidas naquilo que são os oficiais ao serviço do planeamento essencial ao apoio nesta crise sanitária e portanto as forças armadas estão a colaborar com quem dirige todo este combate que é o Ministério da Saúde colocando ao serviço dos órgãos deste ministério aquilo que são as suas capacidades diferenciadoras em termos do planeamento essencialmente é isso que se está a passar eu sinto-me orgulhoso sempre desde o dia 1 de setembro de 1974 quando entrei para as forças armadas porque sendo militar conhece bem a excelência das pessoas que aqui servem em Portugal e o que se está a passar neste momento é que essa excelência desse serviço é mais visível ao cidadão comum de facto é mais difícil ver o que os nossos militares fazem de forma extraordinária por exemplo na República Centro-Africana ou no mar ou então no apoio aéreo que estamos a dar à NATO etc isso é mais difícil porque passa-se muitas vezes longe daquilo que o cidadão comum vê mas esta excelência que é hoje transparente ela existe já cá está há muitos séculos as forças armadas são é um extraordinário corpo de profissionais de militares que o país tem e que usa quando é necessário e usam dentro daquilo que são as regras normais na democracia é respeitando as decisões dos decisores políticos e é isso que nós temos feito desde o início da crise são os decisores aos seus diferentes níveis que solicitam o empenhamento das forças armadas nas missões que julgam que nós temos competências adequadas e nós cumprimos as nossas missões procuramos fazê-lo sempre com grande dedicação e também com grande competência e esse é que é o papel das forças armadas e é isso que devemos fazer em prol da segurança dos portugueses seja na paz seja na guerra seja no ar no mar ou em terra é esse o nosso papel então foi notícia a proposta do governo para a sua recondução por mais dois anos o que é que o que é que o que é que o que é que sinto muito honrado evidentemente com a proposta do governo mas temos que aguardar para a decisão do senhor presidente da república em Cabo Verde quase 30 anos depois da aquisição do terreno no centro da praia o Banco de Cabo Verde inaugurou a sua sede o edifício foi desenhado por Cisa Vieira e considerado o mais moderno do país o Banco de Cabo Verde inaugurou esta quinta-feira a sua sede desenhada pelo arquiteto português Cisa Vieira o edifício é considerado o mais moderno do país construído por mais de 20 milhões de euros na achada de Santo António centro da praia junto à Assembleia Nacional e a várias representações diplomáticas foi inaugurado quase 30 anos depois da aquisição do terreno numa mensagem vídeo gravada e apresentada hoje Cisa Vieira vencedor do prémio Pritzker em 1992 recordou que o convite para este projeto surgiu quando participava no desenvolvimento do plano de renovação da cidade velha e da candidatura a património da humanidade da primeira capital cabo-verdiana a cidade da praia ganha um edifício mas ganha mais do que um edifício ganha um património com a assinatura de um grande nome da arquitetura mundial Cisa Vieira A sede do PCV será sem lugar para dúvidas a obra arquitetônica de referência em Cabo Verde e do mesmo passo estará à altura dos desafios que o sistema financeiro enfrenta em frente pelas suas características e dimensão valorizará com certeza não só o banco de Cabo Verde mas também a cidade da praia e porque não Cabo Verde As empreitadas da nova sede e do data center foram financiadas pelo fundo de pensões dos trabalhadores beneficiários do regime privativo da providência social do PCV pelo que as suas construções não tiveram encargos quer para o banco quer para o estado de Cabo Verde Tendo em conta o clima quente de Cabo Verde a composição dos materiais utilizados foi objeto de experiências como o uso de betão branco descrito no projeto como o maior desafio da arquitetura da obra e como a fórmula desenvolvida na Universidade de Coimbra que foi depois testada durante seis meses em Cabo Verde até atingir a cor e resistência desejada Foram as informações dadas nesta edição até a próxima A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL